É maravilhoso ter você aqui neste vídeo do canal TV Lei da Atração 2. Isso significa que você possui uma característica que te separa do resto da maioria das pessoas, sua consciência e o seu desejo de mudar de realidade. 99% das pessoas agem como se fossem robôs de uma linha de produção de uma fábrica, fazendo a mesma coisa dia após dia. Ou seja, 99% das pessoas vivem no automático. Ao clicar neste vídeo, você demonstra interesse em deixar o automático e então passar a viver a sua vida com intenção. Você está desperto agora e isso é tudo o que importa para começar o seu processo de mudança. Uma vez desperto, você está livre para explorar este mundo e ter qualquer perspectiva que você escolhe ter. O primeiro passo está feito e isso é se libertar e está ciente de você mesmo, do seu entorno e de como a vida está sendo vivida pela maioria das pessoas. Você então tem este contraste e diz, eu não quero viver esta mesma vida que a maioria vive. O próximo passo é a autodescoberta, que é aprender sobre você. Você pode agora, neste momento, pensar ou dizer, mas eu já me conheço? Quando estamos presos na forma como a sociedade está configurada, é fácil para nós assumirmos nossas crenças e perspectivas, afinal temos desculpa para tudo. Ou fazemos tudo o que a maioria faz, sem nem pensar o porquê estamos fazendo aquilo. Quando você se conhece de verdade, você vai agir conforme a sua vontade. Você é um ser espiritual, vivendo em um corpo físico. Será que você sabe disso? Afinal, não é bem esta coisa que é ensinado por aí. Você tem um grande poder interior, que começa em seus pensamentos. Você tem a capacidade de atrair para sua vida a essência daquilo que você sente por meio dos pensamentos repetidos, dia e noite. Você deve buscar o bem-estar, a alegria, a felicidade, a apreciação pelo momento presente. Isso é se conhecer. Isso é saber a sua origem enquanto pessoa neste momento. Isso é se libertar do padrão robotizado que 99% das pessoas seguem hoje. Você é livre. Você nasceu para a vitória. Você merece o melhor sempre. Toda dúvida, toda preocupação em viver a vida dos seus sonhos vem das dúvidas de outras pessoas lançadas sobre você. Sua liberdade vem da autodescoberta, então nada te impedirá de manifestar o seu desejo. Você pode ser rico. Você pode ter um casamento incrível. Você pode ter uma carreira de sucesso. Você pode ter o corpo que sempre quis. Essa é a verdade. Mas a maioria das pessoas vai ouvir estas afirmações e dizer Hum, não é bem assim. Não posso ser tudo o que eu quero. Liberte-se disso. E o universo dará um jeito de você experimentar o que é apenas uma afirmação em sua realidade. Você pode realizar os seus sonhos. E para isso você precisa, como dissemos antes, despertar sua consciência. Conhecer a si mesmo como alguém especial. Alguém que não está aqui por acaso. E por fim, imaginar. Usar a sua mente para criar imagens e cenas da vida que você realmente deseja. E quando você imaginar e sentir uma alegria interior, um entusiasmo aí dentro do seu peito, saiba que você estará no caminho de tornar os seus sonhos em uma realidade perfeita. Aproveite o seu dia e seja feliz. Aproveite o seu dia e seja feliz.